E olha, quem tem filho pequeno sabe que comprar roupa, né gente, é um grande desafio. Molecada vai crescendo, a roupa perde, a roupa muito fácil, muitos pais se empolgam e compram demais quando a necessidade muitas vezes não é essa. A gente preparou uma reportagem com algumas dicas bem importantes pra você conseguir economizar. Dá uma olhada. Vivian é mãe do Lourenço que tem dois anos e desde que ele nasceu ela passou a frequentar lojas de roupas infantis com bastante frequência. Todo mês eu tenho que ir procurando alguma coisa. Eu vou comprando, vou procurando as oportunidades, não fico esperando, eu sempre estou de olho procurando, todo mês tem que comprar. Quem tem filho sabe que as roupas param de servir rapidinho e os pais que fazem questão de comprar tudo novinho precisam seguir algumas dicas que vão fazer toda a diferença. Uma delas é essa aqui, comprar o máximo de peças na promoção. Além disso, pesquisar preços nunca é demais e tem mais orientações. As roupas de marca, aquelas roupas mais socialzinhas e tudo mais, comprar pequenas quantidades pra alguns eventos próximos. Não compre pra eventos muito longos porque a criança cresce muito rápido e aí vai acabar perdendo. Pra outras situações, procurem as lojas que não trabalham somente com marcas famosas, que elas possuem peças básicas pro dia a dia, pro neném gatinhar, se arrastar, sujar, brincar. E aí ela vai conseguir um preço muito mais em conta pra essas roupas pro dia a dia, pra ficar em casa. Dicas valiosas que muitas mamães não sabem logo de cara quando chega o primeiro filho. É o caso da Mara, que teve o Benício há cinco anos e ficou bastante empolgada com o guarda-roupas dele. A gente foi comprando e na hora que nasceu, perdeu muita roupa. Algumas roupas eu nem consegui usar direito, né? Porque nasceu na época do inverno, aí roupa de verão pequenininha acabou não usando. Aí quando chegou o verão já não servia mais e a gente empolgou. O investimento foi tão alto em roupas que o Benício cresceu e ficou estiloso. Agora é ele que gosta de se vestir bem, mas a experiência serviu de lição. A Mara tem feito diferente com o segundo filho, o Lourenço, que tem pouco mais de um mês de vida. Agora a quantidade de roupas é na medida e a Mara também aprendeu a comprar mais, pagando menos. Esses grupos de desapego é mais fácil porque a gente compra mais em conta. Valeu muito a pena porque estava em ótimo estado e no caso a gente sabia que ia usar pouco. A Mara está certa, comprar nos grupos de desapego e embrechós garante economia e dá para comprar mais produtos que vão ser usados por pouco tempo. Não é só roupa, você encontra cadeirinha, banquinha de papinha de comer, assento para carro, enfim, você encontra uma infinidade de coisas nesses sites. A economia chega a ser, se você olhar do novo para o seminovo, para o pouco usado, chega a ser maior que 50%.